Ah, ha, ha! Ah, ha, ha! Ai, minha baliga tá doendo de tanto da risada! Ah, ha, ha! Ah, ha, ha! Oi, Cebolinha! O que você está dando risada? Ai, Cascão, você não vai acreditar! Que livro é esse, Cebolinha? É algum livro de piadas? Não, Cascão, é muito melhor! Você não sabe o que eu encontrei jogado no campinho! Se você não me contar, eu não vou saber mesmo, né, Cebolinha? Cascão, esse é o diário da Mônica Eu nunca dei tanta alisada em toda a minha vida Eu não acredito, Cebolinha Pois é, ela deve ter o deixado cair Você precisa ver, Cascão A Mônica está nas minhas mãos Eu sei todos os segredos da Golducha Cebolinha, Cebolinha, isso não vai acabar bem Olá, Cascão, deixa de ser esplaga pra eles Você não vai acreditar no que eu li aqui Escuta essa Querido diário Hoje eu sonhei que o Lobeltinho vinha me buscar Num cavalo blanco E olha essa aqui Querido diário Hoje o Lobeltinho me pediu a bolacha emprestada E eu disse Claro, Lobeltinho Foi tão romântico Ai, como a Mônica é bobinha Ai, Cascão, espela só a escola inteira Ficar sabendo que a Mônica gosta do Lobeltinho Puxa vida Não é possível que eu não vou encontrar Diário Diário Diarinho Cadê você? Oh, não, se esse diário cair em mãos erradas Eu estou frita E eu não acho de jeito nenhum Olá, Mônica, o que você está fazendo? Ai, Magali Eu estou procurando uma coisa O que foi, Mônica? Que cara é essa? É que eu perdi uma coisa muito, muito importante Puxa, amiga O que você perdeu? Aconteceu que eu perdi o meu diário aqui no campinho O seu diário? Nossa, Mônica, você ainda tem diário? Eu tenho, amiga E eu vim aqui no campinho escrever nele ontem Só que já estava tarde Ai, a minha mãe me chamou E eu tive que ir embora às pressas De certo, eu devo ter deixado caído aqui Não fique assim, amiga Vamos continuar procurando Procurando Puxa, amiga Aqui realmente não está É mesmo, amiga Nós já procuramos por toda a parte Mônica, já está ficando tarde Eu tenho que ir para casa É, eu também tenho que ir para casa Obrigada, Magali Por me ajudar a procurar Imagina, amiga Se eu souber de alguma coisa Eu aviso você Então tá bom Tchau, Mônica Tchau, Magali É impressão minha Ou estou realmente vendo isso? Cebolinha, eu não acredito Que você pegou o diário da Mônica Magali? Ah, é... Onde é que você arranjou isso, Cebolinha? Tecnicamente Eu não lobei nada Ele estava jogado no chão do campinho Você sabia que a Mônica Está arrasada Procurando esse diário? É mesmo Olha a minha cala de preocupação O que eu posso fazer Se agora eu sei todos os segredos da Golducha? O mundo é dos espeltos? Ora, Cebolinha Você vai devolver esse diário para a Mônica agora É mesmo? E por que eu falia isso? Porque senão Eu vou contar para a escola inteira Que você faz xixi na cama Isso não é verdade? De onde você tilou isso, Magali? É sim O casquão que me contou Magali, sua dedo dura O que eu tenho a ver com isso? Puxa, eu esqueci de falar uma coisa para a Magali Magali, Magali Magali, Magali Ué O que está acontecendo aqui? O que o Cebolinha está fazendo com o meu diário? Que diário, Mônica? Esse lindo livro Loss aqui? Onde você achou isso, Cebolinha? Eu achei jogado no campinho Você não leu nada que estava escrito aí, né? Por que você está com medo, Mônica? Só porque eu já contei para a escola inteira Que você gosta do Lobeltinho? Você fez o quê? Que vergonha Ah, 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 ah Oh, não O Robertinho nunca mais vai querer olhar na minha cara Ah, 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 ah Tá vendo o que você fez, Cebolinha? Está feliz agora? Puxa, Magali Quando que eu ia adivinhar que a Golducha Quer dizer, que a Mônica ia ficar tão alazada? Não quero saber, Cebolinha Você vai lá consertar isso agora Puxa, Cebolinha, dessa vez você pegou o pesado mesmo. Por que você disse pra ela que você contou pra escola inteira que ela gostava do Robertinho, sendo que você não contou? Vai logo pedir desculpa pra ela, Cebolinha. Ai, tá bom, tá bom, mulheres. O que foi, Cebolinha? Dei me provocar mais um pouco? Não, Mônica. Eu vim aqui me desculpar. Toma de volta o seu diário. Você veio fazer o quê? Vim devolver o seu diário. Eu não achei que você fosse cholar o tanto. Achei que no máximo eu ia levar umas coelhadas. Não me importa mais. O Robertinho nunca mais vai querer falar comigo. Bom, na verdade ele ainda não sabe que você gosta dele. Eu inventei essa história. Na verdade eu não contei pra ninguém da escola sobre o seu segredo. Como é que é? Então você mentiu esse tempo todo? Eu fiquei morrendo de vergonha à toa. Ai, calma, Mônica. Calma, Mônica. Calma nada. Se prepare para levar as coelhadas que você tanto queria. Ai, socorro, socorro. É melhor correr mesmo. Ai, se eu te pego, cebolinha. Ixi, parece que a Mônica está correndo atrás do cebolinha com o Sansão. Que bom que tudo voltou ao normal. Hum, que fome. Vou colocar esse bolinho para assar. Tomara que não demore muito. Hum, acho que vou assistir minha novela enquanto ele assa. Oh não, que cheiro de queimado. Oh não, meu bolo queimou e virou cinzas. O que eu faço? A minha mãe vai me matar. Se ela descobrir que eu fiz isso na cozinha, eu estou frita. Ai, eu vou ligar para a Mônica. Alô? Oi, amiga, é a Magali. Você não sabe o que eu fiz. Eu estou desesperada. O que eu faço? Eu coloquei fogo na cozinha. Minha mãe vai me matar se ela descobrir. Ora, Magali, diga a verdade. Diga que você estava fazendo um bolo e que se distraiu e queimou o bolo. Eu não posso fazer isso. Eu já sei. Eu vou dizer que foi meu irmão. Eu não acho que seja uma boa ideia. Ai, uma mentirinha de nada. Bom, quem avisa, amigo é... Olá, galera. Ué, Magali, que cara é essa? Que placa é essa? Pois é, Mônica. A minha mãe descobriu que fui eu que queimei o bolo na cozinha. E desde então, ela me obrigou a usar essa placa feia. Para eu nunca esquecer que mentira é muito feio. Pô, Galela, nem acredito que já chegou o grande dia da nossa viagem. Nossa, esse prêmio que nós ganhamos foi sensacional, não é mesmo? É mesmo, Cebolinha. Que alegria. Eu não vejo a hora de chegar em Hollywood, na cidade cinematográfica. Nossa, foi muito legal nós ganharmos esse prêmio. Eu não vejo a hora de conhecer aqueles atores famosos de Hollywood. As Barbies, os Kens. Nossa, eu vou ficar tão feliz naquela cidade. É muito glamour. Olha, galera. Eu também estou muito contente de ir para Hollywood, na cidade cinematográfica. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou com medo, porque é a primeira vez que eu vou viajar de avião. Eu estou com medo, gente. Vocês não estão com medo, não? Imagine, Cascão. Não fique preocupado. O avião é um dos transportes mais seguros do mundo. Vai ser muito gostoso. Você vai ver. O Cascão está com medo. O Cascão está com medo. Você não falou que tem medo de nada? Agora você está com medo de viajar de avião? Atenção. Atenção, atenção. Última chamada para o voo 772. Destino Hollywood, cidade cinematográfica. Última chamada. Senhores tripulantes, queiram se dirigir ao local indicado. Pessoal, pessoal. A Magali está atrasada. Onde está a Magali? Será que ela vai perder o voo? Mãe, onde está a Magali, pessoal? Galera, agora eu também estou preocupado. A Magali está demulando muito. Oi, pessoal. Eu cheguei. Eu demorei um pouquinho. Porque eu estava arrumando a minha malinha. Malinha, Magali. Quase vou ser pé ao de voo. Magali, isso não se faz. Nós estávamos todos preocupados. Amiga. Sempre exagerada. Olha o tamanho da minha mala. E olha o tamanho da sua. Ah, pessoal. São umas coisinhas que eu precisava levar. Precisava levar. Você vai pagar o excesso de bagagem. Isso sim. Mas vamos, vamos. Vamos porque já chamaram pela última vez. Nossa, pessoal. Que avião chique, hein? Cheio de glamour. Cebolinha. Cebolinha. Amigo. Segura na minha mão. Por que, Cascão? Por que, Cascão? Segura na sua mão? O que aconteceu? Eu estou com medo. Tá bom, meu amigo. Dá aqui a sua mão. Atenção, passageiros do voo 772. Estamos preparando para a decolagem. Pedimos que apertem os seus cintos. Em caso de despresturização do avião, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Tenham todos uma boa viagem. Ai, amigo. O que é esse negócio de despresturização que ele falou? O que é essas máscaras? O que é isso? Por que essas máscaras podem cair na nossa frente? O que significa isso? Conta para mim, Cebolinha. Estou com medo. Amigo, não se preocupe. São apenas informações que eles passam para nós. Mas não vai acontecer nada, não. Fique tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Galera, nem posso acreditar que nós chegamos em Lollywood. Uau, essa cidade é muito maravilhosa. Hum, e eu não vejo a hora de comer umas coisas gostosas. Porque eu já vi que tem uma lanchonete ali maravilhosa. Hum, estou com uma fome. Ai, Cascão, você parece a Magali falando. Você não está vendo que nós estamos aqui em Lollywood? E que o mais importante é o glamour? Pode ser importante o glamour, Mônica. Mas eu também estou com uma fome. Vamos, pessoal. Vamos conhecer tudo. Vamos juntos. Tchau, tchau. 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 Que legal pessoal, olha lá, a moça está fazendo ginástica, essa academia é demais. Um, dois, três, quatro, vamos lá, cinco, seis, sete, oito, a energia. Nossa galera, quando eu crescer, eu quero fazer academia, porque eu quero ficar forte como esse moço aí da polta, vai demorar bastante, cebolinha, nossa, eu amei esse mercado, é tão organizadinho, tudo arrumadinho e um monte de coisa gostosa, uau, tem muita coisa naquele carrinho que eu gosto, ai, eu quero comer, eu quero comer pessoal, eu estou com fome, eu quero comer, vamos comprar algumas coisas, Cascão, mas nós não vamos comprar aqui, nós não vamos comer na lanchonete, lá é mais quentinho as coisas, aqui é tudo frio, ai, será que eu aguento até chegar na lanchonete, aguenta sim Cascão, falta só um pouquinho, pequeno, nossa, que crianças lindas, olha pessoal, é um cinema, que lindo, uau, que legal, galera, 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 olha aqui, o que foi Cascão, o que foi Cascão, olha ali, o restaurante, finalmente o restaurante, que gostoso, aquele lanche ali, hum, senhor, o senhor fez reserva para poder almoçar aqui? Reserva? Não, não fiz reserva, eu só quero comer aqui, eu e os meus amigos estão lá fora, eu sinto muito, senhor, mas sem reserva, o senhor não pode se alimentar aqui no nosso restaurante, Ah, galera, tem que fazer reserva, sem reserva a gente não pode almoçar ali, mas amigo, você não sabe que esses restaurantes em lollywood são muito caros, além dessa história de ter o que fazer o reserva? Não fica triste, Cascão, olha lá, uma lanchonete, nas lanchonetes a gente pode estar comendo em qualquer momento, vamos lá, vamos lá! Bem-vindos, crianças, o que vocês desejam comer? Eu quero esse sanduíche que está bem na minha frente e suco de laranja! Eu também, eu também, eu também! Claro, o pedido ficará pronto em 5 minutos, podem se sentar! Êêêê! Ai, foi fascinante conhecer Hollywood, essa cidade cinematográfica, não é, Mônica? Ai, fascinante, romântico e glamuroso! Eu gostei mesmo, foi do sanduíche, estava uma delícia! E eu gostei de todos os atores, eles são muito lindos! Nossa, os atores são muito importantes aqui nessa cidade cinematográfica! Muito legal mesmo, hein? Vocês gostaram, crianças, da nossa viagem para Hollywood? Essa cidade cinematográfica? Ah, se vocês gostaram, deixe seu like, deixe seus comentários e volte aqui todos os dias, porque todos os dias tem um vídeo novo para vocês! Beijos! Mua, 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 tchau! Tchau, mua, 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 mua! Legenda Adriana Zanotto